Três anos sem uma pole position, algumas boas corridas nesse intervalo, mas sabidamente que acompanha um 2020 desastroso que a gente teve. E foi muito trabalho, foi uma lição muito dura para mim, para a equipe. A equipe sabe que a gente estava errado, a gente reconfigurou tudo. E quando as coisas dão errado, cara, a confiança desce também. Eu começo a inventar coisas que, lógico que não iam dar certo e você começa a errar um monte de coisa. A gente botou a cabeça no lugar, fez um trabalho fantástico no verão. Pole, e eu falei isso para o William Lube no meio da classificação, a gente passou por Q2. A gente não vai fazer 12 poles, a gente não vai largar 12 vezes em 20º. Mas independente do que aconteça hoje, a gente tem um bom carro. De novo a gente tem um bom carro para disputar o ano. Então vamos com tudo, que a sorte esteja do nosso lado e que seja um 21 grandioso, como a gente sabe e merece, e merece fazer.